E aí galera, quem fala? Galera, é o seguinte, eu fiz umas alterações nas aulas, portanto eu coloquei umas placas assim ó, falando o nome dos dinossauros em português. E também, eu fiz um aquário pro dinossauro que eu e um convidado fomos fazer. E o teres dinossauros que vai ser do convidado que vocês vão ver. Olá, convidado, tudo bem? Tudo bem. O convidado, pra quem não sabe, é o Ex-Achor, só fiz isso pra dar um suspense. Você percebeu o Ex-Achor? Ela tá aqui em suspense, sabe, né, quem será, né? Já dei TP pra gelo do bicho. De pescoço longo. Tá, eu não vou dar TP que eu sei pra onde você foi, ó. Gente, sabe onde eu vou deixar o ovo? Hum, eu vou ficar bem louco. Em cima da árvore. Não, e se depois cair, ele morre? Eu fui brincando, eu tirei o ovo dali. Vou deixar aqui, ó. Perto da árvore. Árvore da vida. Isso aqui é um coqueiro, é? Não, é ó. Pá, lá, eu, or... Deixa eu traduzir. Pá, lá, eu, grafê. Eita, nós. Ainda era mesozoica. Entendi nada. Pá, lá, eu, or, or, a, fê. Bonito. Bonito, né? O dia que tiver algum animal de estimação, pode... Um nome desse. Bem bonito esse nome, né? Bem facinho de falar. E você tem que ficar perto do ovo, Excélsio. Ou você não quer? Tô aqui, ó, já. Ok. Olhando pra ele. Encarando o ovo. Ovo, que ovo, o ovo do ovo. Eu vou precisar da maçã pra ele? Não, ele vai comer as gramas. Então, eu vou tirar as gramas pra ele não comer. Ok. Tá indo do maçã. Ah, tá. E sabe o que a gente pode fazer também? Pra representar uma coisa? Hum. Ó, vou dar um leite pra ele. Ele é que bebeu no mebe, leite? Toma leite. Dê leite pro ovo. Enquanto isso, eu vou mostrar o nosso assalos pra galera, tá? Tá legal. Aqui, a gente só vai fazer dois dinossauros. Vai ser o T-R-I-G-I-N-O. T-R-I-G-I-N-O, né? Com o nome do seu dinossauro. Pra mostrar que vai ser do seu dinossauro esse waypoint, entendeu? Entendi. Eita. Eita? O teletransporte vai chamar Eita. Não, é porque o teletransporte do moçassauros desapareceu na minha lista. Olha lá, o ovo rebolando. O ovo tá rebolando? Espera aí que eu tô procurando o moçassauro enquanto isso, né? Enquanto festeja, eu tô lá. Tec, 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 procurando as jaulas. Tá pra eu ouvir a música, tá? E quando toca essa música assim, nunca que vai sair o ovo. Bicho não. Ele já nasceu. Ah, sim. Por isso que tá tocando essa música. Entendi. Você gostou dessa música? Eu não tô ouvindo. Eu não consigo ouvir a música daqui. Não, mas toca nos dois players que estão fazendo. Então, mas pra mim não tá tocando. Entendi. Pronto, nasceu. Nasceu. O baby terizinosauros. Terizinosauros. Ah tá, só pra saber porque eu fiz... No fundo. Sabe quem fez isso? Foi o tiranossauro, tá? Agradeço ao tiranossauro. E sabe o que eu vou fazer também? Brincando? Adicionando um chapéu. Eu tô... Sim, eu vou fazer um chapéu de mentirinha brincando. Sabe como? Você vai ver. Você vai morrer de risada, sede. Você nunca pensou que vai acontecer uma coisa Tão bizarra na sua vida. Sede. Você vai morrer de risco. Literalmente. Já que eu preciso dar longe dos meus dinos, tá? Você vai ver. Surpresa, surpresa. Você vai ver. Vai ficar muito bom. Bão de bom. Eita, o que aconteceu aqui? Tá. Pronto. Onde você... Ah, eu vou dar TP, tá? Olha. Olha em cima de mim. Ih. Lindo pra você, rapaz. Eu tô fodendo aqui hoje comigo. É um chapéu comedor aí. Eu tô alimentando ele, né? Ele tá alimentando o chapéu. Gostou do meu chapéu? Legal. É, ainda fica dançando, né? É, ela fica batendo as asas aí. É, fica batendo as asas loucamente. A propósito, o que você achou? Sabia que se o seu bicho fosse um pouquinho maior deles, dinossauros, né? Ele poderia ser montável. Ah, é? É. Mas todos dá pra montar? Nem todos. Olha o meu chapéu. Tô levando o meu chapéu onde eu vou. Muito estilo. Amanhã, certo aqui, eu vou mostrar pra galera o bichinho, tá? Mas não tem como eu tirar meu chapéu. Vou tirar o chapéu aqui na jaula, que o bicho vai atacar ele, hein? Sim, sabe como é que eu vou tirar o chapéu? Vou deixar na tela cerca em cima da minha casa. Eita, não tem como. Eu tenho que tirar o chapéu de um jeito. Sabe como? Dando porrada. Desculpa, chapéu, eu queria ficar com você. Não ia ficar legal se continuasse? É, mas você bateu no chapéu? É, eu tive que bater. E por quê? Senão o bicho ia bater no seu bichinho. E mas você matou ele? Sim, eu tive que matar. Eita. Senão ele ia ficar totalmente agressivo e ia matar seu bichinho. Não foi por querer, tá? Vou mostrar a gula do seu bicho, tudo bem, tá, galera? Vou mostrar a gula do seu bicho. A gula? A gula. Vem cá, você vai ver a gula do bichinho. A partir de hoje você vai colaborar com ele e alimentar ele direito. E o bicho é um braço sem fim, olha. Deixa ele partir na árvore, beleza? Viu? Você vai alimentar ele direito? Cresceu, né? Sim. Mas você vai alimentar o bicho direito? Eu vou curar ele. Sim. Ele é homem. Ele comeu uma árvore gigante. Sim, só falta ele aqui e essa árvore daqui a pouco, né? Comi dó de árvore. Sabe o que eu vou fazer pra ajudar o seu bicho? Não falei... Geralmente as folhas do topo são as mais gostosas, né? Eu multipliquei a do topo lá, né? E vou deixar aqui em volta da árvore. Sabe por quê? Pra ficar mais fácil, que o bicho não vai comer, você sabe, né? Ó, deixei em volta da árvore, olha. Eu vou fazer assim, ó. Pro bicho poder comer em paz. Viu que legal? Não parece um cabinho? É, parece. Aí só falta pegar uma picareta e quando só fazer... Tete, 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 tete. Parece coisa de jardineiro, não parece? Sabe como você cura morto-vivo, esteleto, zumbi, em alguns monstros do PaleoCraft? Vou te mostrar... É, sabe como eu vou te ensinar? Eu vou pegar a poção de cura e tacaneta. Machucou, certo? Eu pego a poção de dano... Tá, e curou. Olha, replay. Tomou dono, você viu? Uhum. Agora eu vou... Uma poção de dano chega perto. Eita. Estranho, né? É invertido. É, porque é morto-vivo. Então você mata ele de novo ao invés de viver ele, entendeu? Uhum. Mas que coisa estranha, concorda? Olha, mas esse dinossauro, ele é... Ele é assim mesmo? Ao contrário? Não, é que é o mod que fez ele assim mesmo. Que no final das contas ele era pra ser igual a esses bichão aí. Não sendo invertido. Mas sabe por que eu acho que faz sentido? Que geralmente megalodon... Cipatio eu não diria, mas... Geralmente dromaeussauros, sabe? Dromaeussauros, megalodon, barionicos, criolofaídeos... E os saios... Todos eles aparecem à noite pra caçar. Sabe por que geralmente eles aparecem à noite? Uhum. Por quê? Por quê? Não, não sei. Porque eles podiam peitar outros monstros mais fortes... Outros dinossauros mais fortes do que eles. Por isso os canibros gostam de desafio. É. Mas você não acha o nosso peixe verde aqui agressivo? Uhum. É, bravo. Eu já te mostrei a montanha do sorvete? Não. É aqui, ó. Eita, o peixe tá aqui embaixo. Vamos... Esse bicho aqui? Peixe? O peixe verde? Não, esqueci o nome dele. Basilosauros? Basilosauros. Ah, sim, sim. Ele... Sabia que o bicho era maior do que uma baleia orca? É? É. Eu não sabia, não. Era mais ou menos o tamanho de uma baleia azul, eu acho. Uhum. Olha o cavalo que chique aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar as honras de dar uma volta com o meu cavalo de armadura diamante. Não é rápido. Rapidão. Tive uma ideia. Sobe em cima do cavalo de novo, porque vamos testar que é mais rápido. Se a coagulha é mais rápida do que os aparentes nela. Pode... Quando vai lá já é pra gente, nós dois corremos, beleza? Uhum. Já. Parece que os familiares eram bem mais rápidos, concorda? É, parece que sim. É, porque eu saí correndo no embalo, né? Descei seu bicho pra trás. Mas você gostou desse bichomo aqui? Esse... O Kelly King, que é essa galinha gigante. Quando vermelho. Uhum. Com o pego preto. Só pra saber, sabe por quê? Olha quem tá. Olha nas costas dela. Não, eu tô longe, meu. A Tati, eu tô em cima dela. Eu tô longe aqui, ó. Tô vendo o que que é isso aqui. Ah, moçossauros. Você já tinha colocado ele? É, acabei de colocar. Eu sei que eu vou mostrar pra galera. Mas você quer ver eu dando uma volta épica com ele? Olha. Só que o bicho é lento, tá? O bicho tá se arrastando loucamente, tá vendo? Aham. Não é porque eu não andava assim? É pra ele não assustar as presas que ele via. Entendi. Mas posso te mostrar o modo de caça dele? Eu vou mostrar o modo de caça dele com um zumbi, tá? Vou deixar a noite, tá? Bichinho. Eu vou testar você mesmo. Ataca ele. Eita, parece o bicho... Feio, feio, feio. Te deu errado. Sabe o que eu quero mostrar? Olha, ataca. Eita, o bicho tá dormindo. Tá dormindo. Tá. Eita, ataca, ataca. O bicho tá parado, vou com a mente. Ai. Eita, o bicho é louco, tá vendo? Sabe o que eu queria mostrar tanto o modo de caça dele? Sabe o que eu queria mostrar tanto? Eu vou dar um exemplo de um selvagem, já que não deu certo esse, tá? Olha. Vai te contar que você é ele, tá? Aí eu tô lá, né? Mandando, não fica na água pra demonstrar ele. Quando eu falar, já, você sai da água. Não, não fumo mesmo. Tô andando lá, né? Não, não. Pode pular. Ele me puxa, entendeu? Ele me deixa preso na boca dele. Ah, entendi. Sabe quando você monta em algum bicho? É como se a gente montasse nele e ficasse preso. Entendi. Nossa, outros buracos. Coisa de louco, não é que você acha? É. Tem bastante buraco nesse mapa, eu acho. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Se tem gostado, like, favorito. Vamos bater em seus familiares, amigos, colegas. Se não acham que vai gostar do nosso canal. E se inscreva, que é muito importante, não é, Celso? Isso aí. E... Fui. Tchau. Tchau.